Josué, capítulo 11 Como ordenaram o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 15 Desde Jericó, o Senhor provou a Israel a sua fidelidade, concedendo-lhe uma vitória após outra. De forma espantosa, o jovem exército de Israel avançava com a poderosa e inabalável guia do Senhor dos Exércitos. O incidente em Ai não foi capaz de abalar a fé e a força de um povo que contemplara a queda sobrenatural dos muros de Jericó. E sob a ameaça das ímpias nações, unidas no intuito de destruir o povo que julgavam ser um intruso, continuou avançando na certeza da vitória em nome do Senhor, seu Deus, para conquistar a terra de seus antepassados. Outra união entre nações aconteceu. Desta vez, porém, a Bíblia contabiliza muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar e muitíssimos cavalos e carros. Eram milhares a mais do que o exército de Israel, com forças bélicas melhor equipadas e capacitadas. Josué tinha tudo para temer. Tudo contribuía para que os exércitos de Israel recuassem, até que novamente a voz que transmite vida lhe falou. Não temas diante deles. No outro dia, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, pois assim como o faraó, aquelas nações rejeitaram os apelos divinos, tendo seus corações endurecidos para qualquer tipo de arrependimento. A natureza humana grita a corrupção. O pecado nos tornou maus e irreconciliáveis. Não há nada em nós que possamos aproveitar como meio de salvação. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9 E a menos que reconheçamos a nossa condição e completa necessidade da graça de Jesus, prosseguimos nos enganando a nós mesmos, fingindo estar tudo bem, quando sabemos que não está. A dureza de coração não sobrevém de um dia para o outro. Ela é acariciada pelo ego, que não admite ser dependente de Deus. A obediência de Josué contrastava com a impiedade dos povos cananeus, que, rejeitando anos de misericórdia, colheram a própria ruína. Não fora a força de Israel que derrotara seus inimigos, mas o Senhor os entregara em suas mãos. Diante desta verdade, gosto muito desta tradução do Salmo 46, versículo 10, na nova versão internacional, que diz O mesmo Deus luta por nós hoje, e a única coisa que Ele nos pede é o nosso coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26 Para purificá-lo, transformá-lo e torná-lo a habitação do Espírito Santo. Eis a perfeita obra que Ele deseja realizar em nossa vida. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 33 Vigiemos e oremos Uma feliz semana, corações segundo o coração de Deus. Rosana Garcia Barros Vigiemos e o nosso coração de Deus. 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 Obrigado.